Deus é bom, e o tempo todo, aleluia, Ele é bom no começo, Ele é bom no fim, Ele é bom no meio, Ele é bom independente de mim, Ele é bom independente de você, Ele vai continuar sendo bom, porque a essência de Deus é a bondade, e como é bom ter um pai que é bom, como é bom ter um pai bondoso, um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus que nos dá presente, um Deus que nos consola, um Deus que nos socorre, um Deus que nos protege, tem um nome para cada coisa que você precisa, Deus tem um nome, Ele é Jeovagire, Ele é o Shalom, Ele é Jeovanesi, Ele é Jeovarrafá, o que você precisar Ele tem um nome, porque Ele é tudo, amém? Contamos aqui hoje, nós somos acho que 12 pastores, né? Ativos, no mundo profético, vem 120 aí, se prepare, porque os 12 não vão dar conta do tamanho da multidão que eu vi não, não sou só eu, há pontos de avivamento em muitos lugares nessa igreja, coisas, projetos, dá para passar aquele filme aí, passa o filme da ação que nós tivemos, dá para passar aí agora? Que é uma das coisas que Deus começou a mover nosso coração, e que vai acontecer, nós vamos ter, em nome de Jesus, uma das maiores estruturas para pessoas especiais nessa igreja, Deus começou a levantar, Deus começou a fazer, e do nada, eu percebi que nós temos uma equipe preparada, gente maravilhosa, no instituto foi feita uma ação, começaram a nos procurar, né? Tivemos batismo com isso, Deus está movendo, aquele vídeo está aí da ação que foi feita, pode soltar, olha o que Deus está fazendo, querido. Isso foi agora, antes de ontem, sábado foi ontem. Tivemos batismo com isso, Deus está movendo, Nós tivemos aqui, advogados, pessoas que sabem trabalhar com essa área, sabem diagnosticar, psicólogos, e ajudamos várias famílias, quantas pessoas, era 20, mas foi uns 40, né? Famílias que têm filhos que às vezes não sabem qual o tipo de problema que têm, autismo, são crianças especiais, então são muito carentes, gente, o Brasil não tem estrutura nenhuma para isso, tá? Não tem hospital preparado, não tem assistência social, é assim, é... E essas famílias tiveram assistência, muitas delas foram orientadas, lógico, muitas se entristeceram por ver o diagnóstico, mas também foram orientadas juridicamente porque existe lei, existe uma espécie de aposentadoria que uma criança especial pode receber. Então nós orientamos essas famílias e já começamos esse trabalho e não vai parar. Nós queremos, estamos buscando a nível de estrutura, ter salas especiais, preparar um ambiente para acolher, e se prepara se você tem esse chamado porque virão centenas. Se prepara porque Deus vai te levantar para ajudar nessa área que precisa de muita gente e ninguém gosta muito de ajudar. Deus vai levantar no nosso meio uma grande estrutura. Tá bem torto aqui, Marco, mas sou eu aqui, peraí que eu tô só arrumando aqui. Pronto. Aí. Aleluia. Tem que ficar para trás, tem que ficar onde eu gosto, vai querer mandar no microfone agora. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo. Deus é bom. Nós estamos, como você percebeu, no meio de uma fase muito especial, nós estamos num avivamento. E o tema de hoje, por favor, coloca, é avivamento. Nova temporada, nova intensidade. Presta atenção, vamos conectar aqui. Eu tô empolgado, irmão, eu tô feliz. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Uma nova temporada exige uma nova intensidade. Presta atenção. Eu tava conversando, aproveitando que o meu filho tá aqui. Oi, irmão, tô com a família inteira aqui hoje. Aleluia. Filho de longe, filho de perto. Filha nova. Filhos. A festa. Mas eu tava conversando com o Ale sobre a agenda dele. Ele chegou esse fim de semana, precisava voltar. O povo lá da igreja agora, que agora ele é lagoinha, church members, files, né? E aí, o povo querendo que ele volte, porque ele tá servindo lá. Eu tava vendo a agenda com ele. E ele falou, pai, uma coisa me preocupa. Eu entrei numa nova fase na universidade. E essa nova fase na universidade requer mais compromisso. Requer mais estudo, mais presença, mais intensidade. Eu tô dando esse exemplo pra você entender o que eu estou falando. Dependendo da temporada que você está, você precisa de uma intensidade maior. Precisa mergulhar mais. Precisa se aprofundar. Não dá pra ser raso. No caso dele, levava a faculdade assim, ó. Negócio online, não sei o quê, e só no remelexo. Aí ele falou, agora o caldo apertou. Porque é uma nova temporada. Agora chegou a hora de separar o joio do trigo. Agora, se eu quiser me formar, eu vou ter que aprofundar. Vou ter que me especializar. Vou ter que mergulhar. Entendeu o que o tema está dizendo? Uma nova temporada requer uma nova intensidade. Uma nova profundidade. No meio dessa temporada nós discernimos esse novo tempo. Na semana passada nós celebramos Pentecostes. Nós fomos cheios do Espírito Santo. E isso tem a ver com a parte de Deus. Se você está aqui. Se você está vivendo milagres. Se você já está experimentando algo novo. Ou se não está ainda, meu irmão. Se você ainda está ali como Elias gerando. Só esperando aparecer a nuvem. Vai aparecer. Não importa. Se você já discerniu isso. Você está numa nova temporada. E foi Deus que fez a maior parte por você até aqui. Guarde isso. Os egípcios. Meu microfone está meio torto aqui hoje. Mas vai dar certo. Os egípcios não conseguiriam sair sozinhos. Os hebreus não conseguiriam sair sozinhos do Egito. Eles precisaram da ação do Espírito Santo. Você não conseguiria estar sozinho aqui. Se você entrou numa nova temporada. É porque Deus te trouxe. Amém? E boa parte disso é obra. É responsabilidade do Espírito Santo. E nós estudamos isso. E falamos inclusive que. O Pentecostes. Nós celebramos exatamente. Descer. Céus abertos. Poder do céu. Para te levar para o novo. No novo. Você precisa ter. Revestimento do Espírito Santo. Amém? Não se coloca. Vinho novo. Em odre velho. Você tem que ser vinho novo. E o Espírito Santo. É o vinho novo. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho. Sobre a nossa parte. Se você está aqui. Se você entrou numa nova temporada. O Espírito Santo te trouxe. Mas hoje eu quero falar um pouquinho. Sobre o que você fazer. Para se manter. Nessa nova temporada. Não mais entrar. Você não ficou pelo caminho. Você está aqui. Mas. Para se manter. Nós vamos continuar estudando. A história dos hebreus. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6.1. Mas eu quero te situar. Historicamente. Aqui no momento. Para você. Antes de ler. Entender. Os hebreus foram libertos do Egito. Tudo isso nós vimos. Receberam a lei no monte Sinai. Mas não entraram na terra prometida. Porque não tiveram a mente renovada. Lembram? Deus levanta uma nova geração. Uau. Guarda essa palavra. Nova geração. Vocês que foram separados hoje. Pega isso. E você que está aqui. Deus levantou. Para entrar no novo. Uma nova geração. Porque todos. Acima de 20 anos. Morreram no deserto. Só ficou. Josué. Caleb. Moisés. E os que tinham menos de 20 anos. Ou seja. Só a geração nova. É nesse momento que Moisés reúne. Todo mundo de novo. E fala. Agora nós vamos entrar. Por quê? Porque quem não tinha que estar aqui. Não está mais. Os que não tinham a mente renovada. Que estavam atrapalhando a gente entrar. Deus já removeu. Agora nós vamos entrar. Só os que estão com a mente. Josué. Caleb. Moisés. E a meninada. Moisés não entrou. Mas ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele que está falando. Não me corrijam. Que eu estou certo. Estão vacilando. Moisés que vai falar. Como que ele não está aqui. É que ele não entrou. Mas ele chamou todo mundo. E falou. Gente. É o seguinte. Nós vamos entrar. A nova geração. Muitos não tinham nem visto os milagres direito. Então ele tinha que voltar todo mundo. E lembrar. Oh. Aqui começou o processo. De encucar na cabeça dos filhos. O que Deus tinha feito. Porque eles não tinham visto as pragas lá no Egito. Tinham visto algum. Mas ali tinha criança de 5 anos. Nem entendeu. O que estava acontecendo. E é com esse povo que ele está falando. Então ele lembra. Ele reúne todo mundo. E vai falar assim. Oh. Eu vou lembrar vocês. O que que vocês precisam ter as leis. Tudo que tinha sido falado no Sinai. Mas ele dá uma ênfase. Oh. De tudo. Lei civil. Lei cerimonial. Tudo. Tem algo aqui. Que você precisa ter. Para o resto da sua vida. Porque senão. Você não se sustenta. Na terra que você vai entrar. Você pode até entrar. Mas vai morrer. Ou vai voltar. Vamos ver o que que ele fala. São esses os mandamentos. Os estatutos e os juízos. Que o Senhor seu Deus ordenou. Que fossem ensinados a vocês. Para que vocês. Os cumprissem na terra. Em que vão entrar. A possuir. Começou o discurso dele. Falando exatamente com essa. Com a nova geração. Para que durante todos os dias da sua vida. Vocês e seus filhos. E os filhos dos seus filhos. Temam ao Senhor. Ou seja. É daqui para frente. É para o resto da vida. Tema ao Senhor seu Deus. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos. Que lhes ordeno. Para que os seus dias sejam prolongados. Portanto escute Israel. E tenha cuidado de cumprir esses mandamentos. Para que tudo lhes corra bem. E vocês. Muitos se multiplicam. E na terra que emana leite e mel. Como o Senhor. O Deus e seus pais. Lhes prometeu. Escute Israel. O Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Está entendendo o que ele está falando? Gente. Eu vou lembrar vocês aqui. Porque vocês vão entrar na terra prometida agora. E vocês são novos. E vocês precisam lembrar. E ó. São essas leis que vocês têm que guardar. Escute. Ouve ó Israel. Cinco. Portanto. Ame o Senhor seu Deus. De todo o teu coração. De toda a sua alma. E com toda a sua força. Está falando de intensidade. Não dá mais para amar a Deus mais ou menos nessa terra nova. Agora é com todo o coração. Com toda a força. Com tudo que você tem. Quantos já entenderam? Mas eu vou explicar. Para os que não entenderam entender. É tempo de você se aprofundar querido. É tempo de você mergulhar. É tempo de soltar o freio de mão. Se é Deus eu estou dentro e eu vou acelerar. Se eu não evangelizava eu vou evangelizar. Se eu não lia a Bíblia eu vou ler. Se eu não estudava. Se eu não ouvia Deus. Eu vou estudar. Eu vou mergulhar. Eu vou me aprofundar. Porque para estar na terra prometida. Para estar na nova temporada. A intensidade é outra. Quantos estão entendendo? Verso 6. Essas palavras que lhe ordeno. Estarão no seu coração. Você as enculcará nos seus filhos. E delas falará quando estiver sentado na sua casa. Andando pelo caminho. Ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. É daqui que saiu o Shemá Israel. Sabe os judeus que amarram aquela fitinha aqui? Dentro está escrito exatamente isso. Amarás o Senhor teu Deus. De toda a sua força. Todo o teu entendimento. Com todo o teu coração. Eles colocam até na testa. É que eles seguem ao pé da letra, irmãos. Mas é daqui que saiu. Sabe a mezuzá? Já viu o caso de judeu? Quando eles entram, eles passam a mão assim na porta. Sempre na porta de judeu. Tem um negocinho que ele passa. Aquilo chama mezuzá. Ali dentro tem esse texto. Amarás ao Senhor teu Deus. De toda a tua força. Todo o teu coração. Com todo o teu entendimento. Isso é o coração. O fundamento do judaísmo. Foi aí. Essa é a principal lei que eles receberam de Moisés. A nova geração que entrou. Eles precisavam saber o que era mais importante. Tinha um monte de lei cerimonial. Um monte de lei. Mas o mais importante. A ênfase de Moisés já falou. Ame ao Senhor com todo o teu coração. Com toda a tua força. Com tudo que você tem. 400 anos depois. De Moisés. Já na época dos reis. Israel aqui já tinha se estabelecido na terra de Canaã. Salomão reforça esse mesmo pensamento. Estou tão empolgado que eu estou suando hoje. Vou tirar esse palito aqui. Mas se eu tirar vai dar ruim ou não? Não, né? Estou suando. É o fogo de Deus. 400 anos depois. Moisés. Já na época dos reis. Ele traz de novo esse entendimento. Salomão traz. 400 anos depois de Moisés. Coloca pra mim. Provérbios 3.1. Meu filho. De novo. Está falando com a nova geração. Está falando com você. Que está aqui. E se renovou. E está com a mentalidade. Correta. De novo. Lá Moisés estava falando com a nova geração. Os que permaneceram. Os que não ficaram pelo caminho. Aqui Salomão fala meu filho. E esse meu filho. Se você ler o título lá na Bíblia. Está falando a nova geração. Os novos. Ele está falando de novo. Com a nova geração. Com os que estão renovados. Se você está renovado. Dá um amém aí. Meu filho. Não se esqueça. Dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias. E lhe acrescentarão anos de vida e paz. Perceba que é a mesma coisa que Moisés falou. Moisés falou. Obedeça as leis. Para que vocês tenham vida prolongada. É a mesma coisa. Está redizendo. Refalando. Está falando de novo. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao pescoço. Escrevas na tábua do seu coração. E você encontrará a favor e boa compreensão diante de Deus. E das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não é confiar um pouquinho. Não é eu acho. É de todo o coração. Essa é a intensidade. E não se apoie no seu próprio entendimento. Pode passar. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Não é um caminho. Não é na igreja. Não é na saúde. Não é na finança. É em todos os caminhos. Reconheça. Sujeite. Se submeta a Deus. Em todos os caminhos. Com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Com todo o teu coração. Se você entende. É como se Deus estivesse. Aprofunda. Mergulha. Para de ser raso. Para de ser meia boca. Para de se entregar um pouquinho para a igreja. Um pouquinho para Deus. Para de dar um pouco. É com toda a força. Com todo o entendimento. É isso que o homem mais sábio do mundo está falando. Para a nova geração. 2.400 anos depois de Moisés. Desculpa. Aqui de Salomão, né? 400 anos. Salomão foi 400 anos depois de Moisés. Jesus. 1.400 anos depois de Salomão. Jesus vem falar a mesma coisa. E acrescenta algo. Coloca para mim. Mateus. Marcos. 12.28. Chegando um dos escribas. Perguntou-lhe. Chegando um dos escribas. Que ouviu a discussão entre eles. E viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Perguntou-lhe. Qual é o principal de todos os mandamentos? O que é mais importante? De tudo o que é mais importante. Dos mandamentos. O que eu tenho que fazer? 29. Jesus respondeu. O principal é. Shema Israel. Escuta Israel. Escuta Berger. Escuta Alexandre. Escuta Gabi. Escuta Átilo. Escuta. 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 Só falta ele falar assim. Pelo amor de Deus. Escuta. O Senhor. Nosso Deus. É o único Senhor. Exatamente a mesma coisa. Que os outros falaram. Ame ao Senhor. Seu Deus. De todo o teu coração. De toda a sua alma. Com todo o seu entendimento. E com toda a sua força. Falou para os hebreus. Falou para os israelitas. E fala hoje para você que é cristão. Ame ao Senhor. Seu Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua força. Com todo o teu entendimento. Com tudo o que você tem. Não é pouco. Na nova estação. Você não vai permanecer. Fazendo as coisas na intensidade. Que você fazia antes. Você não pode permanecer em uma temporada nova. Com a mentalidade antiga. É necessário um novo nível de entrega. Um novo nível de renúncia. Um novo nível de busca. Um novo nível de comunhão. É necessário andar no novo. Com todo o entendimento. Com todo o entendimento. Por isso as primeiras pessoas que você tem que se afastar. São as que te falam. Calma. Vai devagar. Não é tempo de ir devagar. Para que estudar? Você vai estudar. Para que orar tanto? Você vai orar e mais. Para que ir tanto na igreja? Tem que ir a mais. Para que se doar tanto para a igreja? Vai se doar a mais. Para que gastar tanto tempo assim? Servindo. Serve mais. Se você quer estar. Com a mente pronta. Para a temporada que Deus está te chamando. Você vai ter. Que mergulhar. Fazer as mesmas coisas que você fazia. Não vão permitir. Você ficar. Na nova temporada. Era isso que Moisés estava falando. Gente. Agora. Lá. Na terra prometida. Não pense que não vai ter problema. Vocês vão ter que ter um novo nível de busca. Se chegasse hoje aqui na igreja. Hoje. Mil pessoas. E fossem convertidas aqui hoje. Nós estaríamos prontos para cuidar delas? A palavra profética. Deus me usou. Eu vi. A colheita está pronta. Os frutos são prontos. É só ceifar. Deus precisa dos ceifeiros. E os ceifeiros precisam ser gente entregue. Disponível. Que amam ao Senhor de todo o teu coração. Mais do que o trabalho. Mais do que a saúde. Mais do que as finanças. Mais do que a sua própria vida. Porque é de todo o coração. Coração. Isso aqui não é à toa. Fala de coração, alma, força e entendimento. Ame de todo o teu coração. Coração é a parte mais íntima. É o teu espírito. A Bíblia diz que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Esse coração não é o órgão físico. Esse coração é o teu espírito. É a tua parte que se relaciona com Deus. A Bíblia diz que ele pode se ofender. Ele pode ficar machucado. Óbvio que não é uma doença física. Ele é. Ele pode ficar endurecido. Você tem que amar a Deus. Com todo o teu espírito. As suas coisas mais íntimas. O teu espírito. Precisa estar ouvindo o Espírito Santo. É ele que ouve o Espírito Santo. Você não ouve o Espírito Santo com a sua carne, com a sua alma. Você se conecta. Você se relaciona com Deus através do teu espírito. É o sopro de vida. É o coração. O coração na Bíblia é o teu espírito. Depois fala com toda a tua alma. A alma é a psique. Sede das emoções e dos sentimentos. Aqui está a alegria, a tristeza, os traumas, as mágoas, as frustrações. Tudo isso tem que estar submetido. Tudo. 100% a Deus. É com trauma e eu estou ali. Ele vai curar. É com dor. É com vontade. É sem vontade. É frustrado. É não frustrado. É não importa o sentimento. É com triste. É com alegria. É em depressão. É o que for. ame ao Senhor com toda a tua alma. Toda a tua alma. Não se ofenda comigo que eu estou gritando, não. Mas é porque tem que ser na intensidade. Essa pregação não dá para falar. Amo ao Senhor com toda a sua alma. Toda. Não é toda. Toda. Porque aqui está falando toda a sua força. E a força está falando de energia. É força física também. É acordar cedo. É se dispor. É orar de madrugada. É fazer vigília. É buscar ao Senhor com toda a força. É com dor ou sem dor. É com vontade ou sem vontade. É com ânimo físico ou sem ânimo físico. Eu vou pregar em outro culto hoje. E estou feliz por isso. A gente não tem o segundo. Ainda vai ter. Está chegando aí. Mas vou pregar em outra igreja. Com toda a minha força. Com tudo que eu tenho. E o que eu não tenho também. Porque é 100%. Vai tudo. Está falando também. E Jesus acrescenta aqui. O entendimento. O entendimento não estava nos outros dois. Salomão não falou. E Moisés não falou. Tem algo aí. Jesus vem e repete tudo o que eles falaram. Falou. Para ficar na terra prometida. Não vai dar para entrar desse jeito assim não. Tem que ser correndo. Não vai dar. Para eu não estou ouvindo Deus. Você vai acreditar que você está ouvindo Deus. Não vai dar para ficar sentindo saudades do Egito. Estou triste porque meu morreu. Não dá. Jesus fala tudo isso de novo. Mas ele acrescenta e fala. E é com todo o teu entendimento. O que é entendimento? O entendimento está falando da mente. Todo o nosso intelecto. Personalidade. Caráter. É a razão humana. É o eu. São os seus direitos. Você vai ter que submeter 100% das suas opiniões a Deus. 100% das seus achismos a Deus. 100% das suas filosofias a Deus. 100% do que você tem de razão. Eu não quero ter razão. Eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Eu quero obedecer. Os seus conceitos. Que talvez foram formados por ambos. Entendimento. É a razão humana. Mas não pode. Não pode. Jonas entrar no peixe grande. Porque não passa na goela da baleia. Mas eu submeto 100% o meu entendimento, a minha teoria, o meu conceito a Deus e falo que ele entrou e acabou. Ainda que eu não entenda. Mas não pode a bíblia, porque é um livro muito antigo, não dá para acreditar. Mas eu, hoje nem precisa de fé para crer nisso. Porque a bíblia é comprovada arqueologicamente. São 76 mil relações cruzadas, referências cruzadas. Um livro escrito por pessoas diferentes, de lugar diferente, de época diferente e não se contradiz. Então não precisa nem ir. Esse não é um bom exemplo. Porque a bíblia hoje, ignorante, é quem não crê que ela é verdade. Porque existe prova até arqueológica. Pergaminhos do mar morto. Estuda mais sobre isso que você vai entender. Mas eu quero falar uma coisa que a bíblia desafia o nosso intelecto. Por exemplo. A viúva de Serepta. A mulher ia morrer. O profeta chega lá e fala, ó. Pega o restinho que você tem e dá para mim. Ai, ai, ai. Explorador de viúva. Profeta safado. A nossa mente não encaixa. É lógico que como a gente conhece a história toda. Você sabe que depois foi multiplicado. E que ela, se não tivesse feito, tinha se lascado. Quantas coisas na bíblia, na nossa vida cristã, no dia a dia. Vamos para coisas mais simples. Briguei com a minha esposa. Eu tenho certeza que ela está errada. Normalmente ela está. Eu estou certo na maior parte das vezes. Mas, eu vou submeter o meu achismo a Deus. A minha razão humana. E quantas vezes eu já fiz isso? Mas Deus? Aqui, está na cara aquela que está errada. Olha aí. Eu fiz certinho. O que é que é? Não sei porquê. Mas, o Espírito Santo às vezes fala. Pede perdão, baixa a bola. A minha cabeça faz... Baixa a bola. A sua razão humana vai só te atrapalhar na nova temporada. Eu não estou falando que você tem que ser louco. Não estou falando que você não tem que trabalhar. Que não tem que se esforçar. Não tem que cuidar dos filhos. Não estou falando nada disso. Estou falando que... Quando estamos falando de obediência a Deus na nova temporada. A sua razão humana nunca pode atrapalhar você obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Porque é 100% do seu entendimento. Sujeito a Deus. Não é o que você pensa. Não é o que o seu professor pensa. Não é o que o teu pai pensa. Não é o que ninguém pensa. É o que Deus pensa e registrou na Bíblia. E ponto final. Não se discute. Ah, mas é impossível. Começa com o T. O que? Interessa. Eu vou acreditar assim mesmo. Ah, mas não dá. Interessa. Vai dar. Se você for buscar lógica humana para as coisas de Deus. Você nunca vai crescer espiritualmente. Para Deus, um mais um é um, não é dois. O homem e a mulher se unem e dois formam um só. Para Deus é a melhor coisa dar do que receber. Para Deus, você tem que semear na época da seca. É quando a coisa está lascada. Como é que eu vou semear na seca? Não vai nascer. A lógica de Deus não cabe na sua lógica humana. Na sua mente. Deus é bom. E é com todo o entendimento. Diga isso. Eu vou amar a Deus. Com todo o meu coração. Toda a minha alma. Todo o meu entendimento. E toda a minha força. Pronto. Pode escalar todo mundo aí para servir na igreja agora que vai dar certo. Valeu? Pode sair pegando os nomes. Eu quero entrar na finalização. Pastor, é muito pesada essa palavra. Não dá não. Não pode ser 98. Assim, 97. Tá bom, 99. Não! Agora, você não precisa ser perfeito. Você vai errar. Como eu erro. Mas a sua intenção tem que ser de acertar. E se você perceber que está errado, tem que se arrepender. Não é pesado. Não é difícil. Na verdade, é uma medida de proteção. Guarda isso, querido. Você pode entender isso aqui de duas formas. A lei, as instruções divinas, elas nunca são para nos privar. É para nos proteger. Guarda isso. Quando Deus privou Adão e Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não estava falando, não vai comer dessa aí porque essa é só a minha que eu sou o bichão. Ele estava falando, não come isso aí que vai dar meleca. Eu estou te protegendo. Se você comer isso aí, você vai se lascar. Moisés, quando ele deu as leis no Sinai, ele estava ensinando o povo. Ele não estava falando, não matarás, não adulterarás. Não é que ele está falando, não faz porque eu estou falando que ele é para fazer. É porque se você fizer isso aí, vai dar ruim. Você vai sofrer, vai ter consequência. Sempre, as instruções de Deus são para nos proteger. Quando ele está falando para você que precisa de 100%, não é porque ele quer que você seja. É porque ele sabe que se não for 100% não é nada. Se não for 100%, você não se sustenta na temporada nova. Quem não cresce, regride. Se você não avançar, você não fica parado no reino, você regride. E não se engane. A possibilidade de voltar para o Egito é grande. Faraó está lá chamando. Vem, 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 que aqui a cebola é melhor. Vem, 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 que aqui é bom. Se você for uma pessoa carnal, você vai voltar para o Egito. Você vai voltar a ter os hábitos antigos. Nós estamos numa nova temporada, querido. Você precisa se conectar com isso. Teu sonho tem que ser o meu. Porque é o que Deus está falando. Você tem que ver essa cadeira aí do seu lado cheia. Você tem que sair daqui. Quem é aqui agora eu vou trazer para se conectar. E minha família vai romper. E até os parentes que são lá de longe vão ficar sabendo. E vai se converter também. E Deus vai mudar a história. Você precisa crescer. Como que o povo está chorando e eu não? Eu vou buscar Deus. Como que Deus está falando com ele? Não fala comigo. Eu quero. Você precisa ficar inconformado com a tua situação atual. E mergulhar. Avançar. Aprofundar. Buscar mais. Não é tempo de puxar o freio de mão. É tempo de soltar e acelerar. Sua velha forma de viver não vai te sustentar na nova temporada. Vou falar de novo. Sua velha forma de viver. Se você fizer as mesmas coisas que você fez do começo do ano até agora. Você não vai se sustentar na nova temporada. É preciso um novo comportamento. Uma nova intensidade. Você terá que se esforçar mais. Ser intencional. Aumentar a intensidade. Você precisa de novos níveis de fé. De compromisso. De renúncia. De busca. De coragem. De risco. Quantos estão entendendo? Quantos já estão assustados? É bom que esteja. Porque o risco é isso aí. O novo romper, crescer, esticar, dói. Assusta. Mas é aí que a sua fé vai ser esticada. E é aí que você vai romper. Estar no novo não significa se manter no novo. E dois motivos principais disso. Eu esqueci de passar a foto para vocês. Mas a maioria conhece. Eu vou falar da imagem e você vai entender. O primeiro motivo. Que você precisa de uma nova intensidade. Tem que ser intencional para fazer isso. É o que a ciência chama. De síndrome do desamparo aprendido. Olha que nome bonito. O que é isso? Já viu aquele experimento feito com o elefante? Quando o elefante é pequenininho. Eles amarram ele. Uma corda. Numa estaca. Ele vai tentar sair. Aí ele depois de tentar várias vezes. Ele vê que não pode. Quando ele cresce. Você pode pôr uma corda bem fininha. Amarrar numa cadeira. Que ele não tenta sair. Porque ele ficou condicionado a uma síndrome que trava o seu entendimento. A sua capacidade. Então essa síndrome, cientificamente, ela é definida pelo seguinte. É uma condição psicológica de impotência. Você acha que não pode. Diante de situações adversas. Mesmo que sejam fáceis de superar. Você está na nova temporada. Um novo ambiente. Novas circunstâncias. Tudo novo. O que te prendia antes. Não te prende mais. Guarda isso. Tem pessoas presas com uma cordinha fininha. Mas porque acha que não pode. Tem pessoas condicionadas a achar que não pode ser professor da classe. Que não pode evangelizar. Que não sabe a Bíblia. Que não consegue. Isso é na velha temporada. Na nova você pode tudo. Porque você não pode o que você pode. Você pode o que ele falou que você pode. Você pode e você é o que ele diz que você é. Você não vai onde você acha que você vai. Você vai onde ele falar que você vai. Essa é a mentalidade. É tempo de romper com as travas e a mentalidade do não posso. Essa palavra não posso não existe mais nesse lugar. Vou falar de novo. Se você acredita nisso, pega pra sua casa. Pega pra você. Não posso, não existe mais. Existe e Deus não quer. Aprendeu? Não sei, não existe também. É, eu vou aprender. Ou, não é tempo de eu aprender porque Deus falou que não é. Ok. Mas eu não sei e não existe. Eu não consigo. É coisa do velho. É coisa do passado. É coisa da antiga estação. Na nova, você pode tudo naquele que te fortalece. Mas é tudo o que ele quer, irmão. Não é pra sair comprando carro com cheque, né? É tudo o que ele quer. Primeiro motivo é esse. De por que é necessário renovar. Por que é necessário um novo nível de intensidade. Se você não tiver uma intensidade maior, uma busca maior, uma consagração maior, você não vai romper com essa síndrome. Você vai continuar se achando incapaz. Quantos estão comigo? Seja sincero. Por favor. Se você sabe que Deus já pediu pra você fazer uma coisa. Já foi até desafiado. Ele já colocou no seu coração. Mas você tem medo de fazer e não conseguiu fazer ainda. Seja o que for. Levanta a sua mão. São muitas pessoas. Talvez 80%. Tá vendo? É disso que eu tô falando. E você não é um... Uma pessoa má. Que não ama Deus. Você tá só preso na síndrome desse negócio aqui. Como é que chama? Síndrome do desamparo apreendido. Você ficou por tanto tempo ouvindo que não dá, que não consegue. Teve tantas... Limitantes. Crenças limitantes. Por isso que é bom ter psicólogo na família. Tá vendo? Aí já... Já dá o termo. Esse é o termo moderno. Crenças limitantes. Você tá preso a crenças que te limitam. Por isso... Se você andar na mesma intensidade. Se relacionar com Deus da mesma forma. Vim na igreja só de domingo. Orar só a mesma quantidade que você orava. Não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Você vai continuar lá atrás. Pra romper com isso, você precisa ter uma experiência nova. Você precisa estar num ambiente novo. Você precisa ouvir Deus diferente. Você precisa desejar querer e buscar isso. Esse é o primeiro motivo. Por isso que é de todo o coração. Toda a alma. Todo entendimento. E toda força. É valendo. Segundo motivo. É mais fácil... Ser escravo... Do que ser livre. Eu não disse que é mais gostoso. Eu disse que é mais fácil. A liberdade exige responsabilidade. O escravo não tem escolha. Já escolheram por ele. Eu já vi. O escravo não tem escolha. Ele não decide nada. Ele não tem responsabilidade. Ele não é dono do seu destino. O livre tem que escolher o seu destino. Se não plantar, não colhe. Se não se esforçar, não cresce. Se não lutar, não vence. Presta atenção, querido. Se você não decidir, alguém vai decidir por você. E vai te escravizar. Vou falar de novo. Se você não decidir. Se você não tomar as rédeas. E 100% obedecer a Deus. E ser livre. Porque você agora pode definir o seu destino. Agora você define o tanto que você come. Agora você decide o que é bom para você comer ou não. Você é livre para isso. Pastor, eu não consigo. Vai conseguir. Vai orar. Vai jejuar. Vai buscar a Deus. Vai obedecer a Deus. Porque Ele manda você cuidar do tempo do Espírito Santo. Ponto. Eu só emagreci quando eu entendi que isso era um assunto espiritual. Enquanto eu fiquei tratando como um assunto não espiritual. Eu não venci. Quando Deus falou para mim. Você vai morrer. Antes de eu cumprir o meu propósito em você. Porque olha como você está. Está todo lascado. Prótese, joelho. Carregando 35 quilos a mais. Todo lascado. Quando eu entendi que isso era uma questão espiritual. Com todo o meu entendimento. Eu falei agora. Você vai ver se eu não vou fazer. Porque para Deus é diferente. Você muda o seu comportamento. As suas atitudes. Porque é para Deus. Mozar tentou largar das drogas. Quanto tempo, Mozar? Só largou quando entendeu que era um assunto espiritual. Ponto. Se você continuar. Fala para quem está do lado que eu estou terminando. Se você continuar na mesma atuadinha. No mesmo ritmo. Na mesma intensidade. Fazendo as mesmas coisas. Você não vai permanecer no novo. Sua velha forma de viver não vai te sustentar na temporada nova. Decida hoje. Eu queria chamar o louvor aqui. Decida hoje. Uma nova rotina. Um plano de ação. Intencional. Novas atitudes. Uma vida de oração. Jejum. Se eu fosse um coach. Agora. Como a Jamília ali. Eu ia falar. Pode pegar o papel e caneta aí. Vamos fazer o plano de ação aí. Pois é exatamente isso que tem que fazer agora. O que você vai fazer amanhã? Para mudar. Que hora você vai acordar amanhã? O que você vai comer amanhã? Que hora você vai falar com Deus amanhã? Hora que tiver lá no grupinho da igreja WhatsApp pedindo de gente para ajudar. Você vai fazer de conta que não viu? Ou como é que é? Como vai ser o seu comportamento amanhã? É, está dando risadinha, né? Quem dá risadinha é porque faz isso. Pois é, amanhã não pode fazer mais. Porque você está numa nova temporada. Vão chegar às centenas e aos milhares. Gente, como você hoje. Travadinho. No antigo. Que rompeu para o novo. E vai precisar de alguém. Que fala para ele. É de todo o coração. É de todo o entendimento. É com toda a força. Fique em pé no seu lugar.